A primeira lembrança que eu tenho do Giramundo era aquela oficina cheia de gente trabalhando, então aquilo foi muito bom e na medida, sendo possível, a gente participava bastante. Eu tinha uns 3, 4 anos e a oficina do Giramundo ficou muito tempo em Lagoa Santa, porque não tinha ainda a história do Giramundo ir para a Universidade Federal de Minas Gerais, então o papai ficava doido para vir para Lagoa Santa quando a gente ia para Belo Horizonte para fazer os trabalhos ali no final de semana e na verdade ele criou muito aqui em Lagoa Santa, porque ele pintou bastante no final de semana e ele gostava do clima, do silêncio, da natureza, então ele fazia boneco, pintava, tinha as coisas dele, então isso aqui ele mesmo falava que alimentava ele. O Giramundo estava apresentando o Alto das Pastorinhas no Francisco Nunes e teve um integrante do grupo que teve de sair às pressas e isso era uma quinta-feira e tinha apresentação no sábado. E aí ele não teve alternativa, eu imagino que ele deva ter pensado assim em várias alternativas antes de me chamar, eu era muito novinha, estava estudando e tudo. Eu ensaiei com eles um pouco, mas eu já sabia bastante da manipulação, do espetáculo e tudo. E aí eu entrei para fazer essa substituição em 1985 e não saí mais. Depois que eles faleceram, que foi mamãe em fevereiro, papai em setembro, eu imaginei que eu não fosse dar conta. No início eu fiquei muito preocupada e eu não sabia como agir, será que eu vou ter de impor alguma coisa para dirigir, como que vai ser e tudo, mas foi tudo caminhando. As pessoas foram me ajudando a superar isso, a passar isso. E aí eu, Marcos e Ulisses trabalhamos muito juntos em Pinóquio, que foi o nosso primeiro espetáculo sem o papai e mamãe. Então nós três conseguimos ali encaminhar esse primeiro espetáculo e colocando o que a gente tinha aprendido com eles durante vários anos. Nossa, Giramundo, 50 anos, o que eu mais queria era deixar o museu em pé, preparado, com boneco catalogado, desenho catalogado, projeto, banco de imagem. Eu realmente, é a coisa que eu espero que aconteça, mas eu fico encantada. Se eu falar em poucas palavras, eu acho que o Giramundo é união de várias artes. Tem desenho, tem pintura, tem plástica, figurino, iluminação, tem tudo. É a união de todas as artes, não só do boneco. O Giramundo é minha vida, eu não sei nem o que ser, se não for o Giramundo. Não sei nem o que é, mas eu acho. Obrigado.